Sob a presidência do vereador Luiz Eustáquio, a Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara do Recife promoveu reunião para definir a relatoria de um projeto e analisar proposições. No encontro, o líder do colegiado e o vereador Zé Neto aprovaram as duas matérias colocadas em votação. Uma delas é o Projeto de Lei Ordinária 436 de 2021, de autoria da vereadora Liana Cirne. O PLO determina a reserva de 5% das unidades de moradia dos conjuntos habitacionais nos programas do Executivo Municipal às famílias LGBTQIA+, em situação de violência e vulnerabilidade social no âmbito do município do Recife. A outra proposição, que recebeu parecer favorável, é de autoria do Poder Executivo, o PLE 26 de 2022, que dispõe sobre incentivos às atividades de ciências, tecnologias e inovações no Recife. A comissão também aprovou duas emendas ao projeto, uma aditiva de autoria da vereadora Cida Pedrosa e outra modificativa de autoria da vereadora Dani Portela. É pela aprovação o meu voto, já em regi de votação, e aí eu passo agora para o vereador Zé Neto para que ele possa votar. Parabéns, presidente, mais uma vez pelo seu excelente relatório e voto favorável ao seu relatório na íntegra. Quero agora, nesse momento, também concluir essa reunião, agradecer ao vereador Zé Neto pela sua sempre brilhante participação e contribuição aqui com esta casa e com essa comissão. Tchau. 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 Tchau.